Música Com a proximidade do Dia das Mães, as lojas já começam a destacar produtos mais femininos. A data, carregada de sentimentalismo, leva filhos a imaginar o que podem dar de presente à mãe neste ano. Minha mãe é muito vaidosa e ela gosta de perfume, então eu daria um bom perfume para ela. Até aqueles que estão longe pensam no que dariam de presente. Infelizmente minha mãe está morando agora em Minas Gerais, mas se ela estivesse aqui com certeza eu compraria um presente bem interessante para ela. Ela mora no interior. Mas se ela estivesse aqui, daria algum presente para ela? Sim. Quem é mãe também tem o direito de sugerir o que gostaria de receber. Acho que vai ser um kit de perfume, bolsa, tipo isso. O Dia das Mães é a segunda data comemorativa que mais movimenta o comércio. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, a FEComércio, mostrou que mais da metade da população de São Luís pretende comprar um presente para a mãe. O Dia das Mães é o segundo melhor dia do ano para o comércio. E isso faz com que todos nós nos preparemos para atender bem o consumidor que deseja presentear a sua mãe. Dos setecentos e poucos entrevistados que nós da FEComércio fizemos a nossa pesquisa, todos eles têm, principalmente a classe média, que é ir dar presente. Mais de 60% estão aptos e desejosos de presentear. E teremos sempre o valor a cada ano, mesmo depois da pandemia, a tendência é comprar mais. Esse ano está perto dos R$ 300 por compra. Entre as opções de presente mais citadas pelos entrevistados estão roupas e acessórios, perfumes e cosméticos, sapatos, carteiras, cintos e bolsas. Itens de maior valor, como eletrodomésticos e eletrônicos, também aparecem na relação. A pesquisa mostra ainda que a maioria dos ludovicenses pretende fazer a compra com o cartão de crédito. Com isso, há tendência a ter mais pagamentos parcelados e com maior número de prazo possível. Na pesquisa encomendada pela FEComércio do Maranhão, a Rua Grande apareceu mais uma vez como o local preferido para a procura do presente para o Dia das Mães. E o local tem tudo a ver também com outros itens que foram colocados na pesquisa, principalmente no que diz respeito à média de preço do presente a ser comprado. A Rua Grande é, com certeza, a artéria mais movimentada e mais procurada pelos consumidores. É o nosso shopping a céu aberto, mas também nos shoppings, também em lojas de bairro, que hoje nós temos grandes empresas trabalhando nos bairros, magazines, supermercados. Então, o consumo toma conta da cidade toda. Hoje a cidade toda está preparada para atender bem aos consumidores. Música 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 Música